Fala folgados, aqui é o Fou e hoje nós iremos jogar um pouco de Gears 5. Antes de eu falar qualquer coisa, esse jogo aqui me foi dado pela Microsoft, então se você quiser comprar é só entrar na loja da Microsoft que vem com Windows aí, ou você compra no Xbox e também no Playstation e etc e tal. Você que decide, afinal de contas o dinheiro é seu. Essa daqui é a segunda parte da nova história, do novo capítulo de Gears, né? Porque tem aquela trilogia antiga que é o Gears of War 1, 2 e 3, inclusive eu só joguei o 1, eu zerei o 1, a primeira vez que eu vi esse jogo eu fiquei de boca aberta. É um negócio assim completamente bizarro, muito bom, a perspectiva de tiro diferente, os gráficos eram maravilhosos, caramba, muito bom mesmo, folgados. Mas você não precisa ter jogado aí a trilogia antiga para entender a história desse. É óbvio que tem uma ligação, tem personagens familiares e etc e tal, mas essa história aqui é o Marcos Phoenix passando a tocha para seu filho e agora no Gears 5 é essa mulher aqui que é a protagonista. Eu não sei se vai ter um terceiro, mas enfim, se vai ser uma nova trilogia. Eu aconselho você a começar pelo Gears 4, que daí sim tem uma ligação muito forte com a história desse, né? Na verdade é a continuação, daí você vai ficar meio perdido, que é o meu caso, eu não joguei o Gears 4. Mas a gente vai jogar esse daqui um pouco para ver como que é o gráfico, a jogabilidade, etc e tal. Então pega no meu nariz, larari. Então vamos na campanha. Vamos então selecionar novo jogo. Eu já entrei para ver como que eram os comandos, para não ficar tão perdido para vocês, porque faz muito tempo que eu não jogo Gears of War. Sobrescrever espaço de jogo salvo. Sim, meu caro amigo, eu queria ando lá, me aguarde. Porque na verdade você pode jogar com outras pessoas aí a campanha, né? Você pode jogar tanto online quanto com seu amigo, isso é muito legal, apesar que eu não tenho... Tenho um amigo para jogar comigo. Eu sou uma pessoa muito solitária, folgadas. Iniciar jogo. Iniciar campanha, sim. JD. Excelente. Ato 1, tiro no escuro. Anteriormente em Gears. Uh. Caramba, eu não sabia que estava... Dublado também. Eu acho que... Fulgados, isso daqui são spoilers do Gears 4, tá? Se você pretende jogar o Gears 4, passa para frente agora. Vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jean. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jean nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Levem o forjador para a Central Elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jean vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Mãe! Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois sempre correr. Mãe! Olha, você sabe tão bem quanto eu que ele pode ajudar. Nosso pilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Capturada? Pai, o senhor precisa olhar isso. Merda. Ah, pessoal... Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGU. Essa afirmação não foi totalmente preciosa. Temos que passar por aquele forte para chegar à mina de Ozma abandonada do outro lado. Porque a CGU-Ozma roubou milhares de corpos de Goku lá dentro da guerra. Se seus suores estiverem com os Krubes, vamos descobrir o seu lado. Estão rapidando pessoas. E as usando. E se não conseguirmos descansar? Então... Estaremos por conta própria. Porra! Com certeza achamos de onde eles estão vindo. E pra onde aqueles Snatchers estão indo? Meu pai tá vivo. Tá lá embaixo. Corram! James... Aquele casulo... Eu estava na rede deles. Toda essa maldita colmeia. Tá tudo conectado. Os loucos de nunca morreram, James. Kate, a sua mãe, ela está viva. Onde ela tá? E não está sendo tratada como os outros. Não está no casulo. Ela queria que você ficasse com isso. Era da minha avó. Eu nunca conheci. Que história misteriosa. Então, na verdade, é como se fosse um... Um resumo do Gears 4. Muito legal isso deles. Muito legal mesmo. Então, pra quem não quer jogar o Gears 4, assiste isso daqui que... É um resumão básico, né? Não, vamos passar isso aqui, né? Eu não quero ficar vendo... Uh! Uau! Que belos olhos, minha cara. Então, isso aqui é a continuação daquela história que a gente acabou de ver. A Kate não tá pronta pra isso. Ela não consegue abrir os próprios olhos. Hum. Ela vai estar pronta. Não esquenta. Então, esse é o filho de Marcus Fenix. Olha só. Que paraíso. Vamos à la praia. Beleza. Sacra na cara de pequeno. Chegando nas coordenadas do verbo. Hum, enfim. Bem-vindos à Azura. O que será esse medalhão? O Marcos está acabadão, infelizmente, né? Óbvio. Óbvio. Todos os venceram só. Poderíamos ficar acabadão também. Beleza. Vamos ver isso aqui. Aliás, eu não tô no meio do caminho, né? Eu tenho 34 anos. Olha o gráfico disso. Óbvio que é uma animação, assim, né? Não é... Não é in-game, se eu não me engano. Então, quem vai primeiro? Com certeza você é que não. Theo, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá. Ela ia pular sem... Sem tá presa, sua... Merda. Imbecil. Ela não tá bem mesmo, pai. Vambora. Entendido. Estamos a postos aqui em cima. Até mais tarde. Ei, ei. Você vem? Olha só que beleza, um robozinho. Ah, agora sim. É o gráfico do jogo. Caramba. Que gráfico folgado. Deve ser que eu tô jogando um ACG. Não, sério mesmo. Uma animaçãozinha. Caramba, que gráfico fenomenal. Meu Deus. Caramba. Pra quem não sabe também, eu atualizei o meu computador folgado. É isso mesmo. Eu peguei uma RTX 2080 Ti. Isso, na verdade, é uma preparação aí, né? Para o grande jogo. Cyberpunk. Que vai ter série no canal. Com certeza. Poxa vida. É quase um Skyrim. Só que moderno, né? Então é óbvio que vai ter no canal. Cyberpunk. 2077. É o mesmo. Olha estes gráficos, meu amigo. Ache o sino de foguetes. Antes, deixa eu dar uma nadada aqui. Minha cara. Eu esqueci o nome dela agora. Venha cá. Vamos tirar a nossa roupa. E nadar um pouco. Eu e você. Ops. Diga. Ahem. Não dá pra enxergar nada aqui. Silvio. Vambora. Vambora. Olá, meu cara. Você tá me seguindo? Beleza. É o meu robozinho esse? Excelente. Será que eu consigo comandar ele? Beleza. Aqui não tem nada. Uou. Não, detalhe que esse lugar aqui, ele parece um local lá em Ponta Grossa, se eu não me engano. Ponta Grossa, é? Se chama Buraco do Padre. Olha o nome do lugar também, né? Buraco do Padre. Que é onde eu fui passar as férias, inclusive. Eu passei por lá. Nessas férias que eu tive aí, que eu fiquei praticamente 20 dias fora do canal. Nós fomos visitar o Buraco do Padre. Eu quero ver se eu coloco uma foto pra vocês aí no Instagram. E é muito parecido, viu? Detalhe que lá tem um lugar chamado Buraco do Padre e um lugar chamado Fenda da Freira. Olha só, né? O pessoal coloca esses novos. É de propósito. Não é? Isso só pode ser. Sem desrespeito à religião de vocês, obviamente, né? Só comentando que é um nome meio, né? Que tem várias conotações. Vambora, galera. Vambora. Vamos. Vamos, carambas. Isso. Eu sou o seu comandante. Caramba, tá tudo ruim nesse aqui, hein? Era uma base. Eu nem sei onde a gente tá aqui, mas beleza. Opa, já tô podendo correr. É isso. Eu lembro mais ou menos dos comandos aqui. Opa, minha arma já tá funcionando. Deixa eu carregar ela aqui. Lembrando que, olha só, se você recarrega, olha ali no canto direito superior. Se você recarrega no horário certo, você tem um bônus de dano, tá? Você tem que mirar bem naquele retangulinho do meio. É isso mesmo. Vamos lá. Agora, ó. Meu tiro melhora um pouco. Eu não sei exatamente quanto de dano a mais a gente causa, mas... Que lugar bonito. Paradisíaco, né? Caraca, cacilda. Vamos pegar essa ilha para a gente. Primeiro a gente tem que limpar de locusts aqui, né? Certeza que tem um monte. Vambora, vambora. Aqui não tem nada. Tem nada lá embaixo. Dararim. Será que jogar no teclado e no mouse não é melhor, né? Eu acho que pra mirar é muito melhor, né? Eu achei que tá muito lento essa... Olha que mira lenta. Não, calma lá. Deixa eu mexer aqui nas opções. A sensibilidade tava no 10. Eu coloquei no 20 agora. Vamos ver se melhorou um pouco mais. É, agora tá até rápido demais, mas... É bom a gente acostumar com isso. Hum. Uou! Caramba, olha só a luminosidade do negócio. É muito realista. Caramba. Fazia tempo que eu não vi um gráfico bom assim. Sério mesmo. Hum. Agora eu tenho que tomar cuidado aqui com o meu controle, que ele tá muito sensível, né? Tá muito sensível. Só se eu aumentar só 5 ao invés de 10. Tava no 10, eu aumentei pra 20. Só se eu aumentar pro 15. Ponta de controle. Hum. Uou, 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 uou. Caramba, tá tudo caindo aqui. Cuidado, galera. Cuidado, 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 cuidado. Caramba. É, eu tô achando que tá muito sensível. Tá bom. Vamos colocar no 15. Beleza. Coloquei no 15. Vamos lá. Vambora, vambora. Opa. Aqui da facada eu não lembrava disso, não. Aqui mira. Como que faz pra correr mesmo? Eu não lembro. Ou não tem como correr aqui? Cuidado. Cuidado. Pelotão, vambora. Pai, cuidado aí, hein. Não vai cair, filha da mãe. Você não tem herança nenhuma. Quer dizer... É... Enfim. Não, aqui não tem mais nada. Beleza, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Opa, 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 opa. E como que eu faço pra entrar aqui? Assim dá pra enxergar. E como que eu faço pra ficar... Pra grudar nas paredes, né? Pra gente ficar em... Escondido enquanto a gente atira. Esqueci o nome agora da palavra. Cadê? Não. Opa. Estrundo intenso. Uau. Preciso até descrever o estrundo intenso. Eu acho que é pra quem não... Problema auditivo, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, inclusive. Pegar o Miri... Mande Dave pegar o coletável. Oh! Como não tem como a gente atravessar, a gente pode mandar ele pegar. Que beleza. Vai lá, meu cara. Pega pra gente. O nome dele é Dave. Vamos lá, Dave. Uh. Muito bom, cara. Excelente. Tem mais uma ali, ó. Eu vi granada ali. Aham. Pega a granada pra gente. Cuidado com essa granada, por favor. Não... Cuidado. Joga ela com tranquilidade. Ô, Dave, caramba. Mais cuidado com explosivos, né? Tem que ensinar melhor. É programar aí algumas coisas de segurança nesse Android. Vambora, vambora. Eu só queria saber como que a gente fica aqui, ó. Ah, X. Não, é o A. Que X? É o A, caramba. Tá, o A a gente entra em cobertura. Isso mesmo. Muito mal. Cobertura. Excelente. Até chutei a cadeira aqui de nervosismo. Porque eu estou com um pouco de... Aliás, eu estou com um leve receio só. Hum, alguns cadáveres aqui. A armadura do nosso pelotão, é isso mesmo? Era um... Não sei. Eu posso seguir. Uma mesa. Que o pessoal usava aqui. Essa mesa, certeza que tinha um computador aqui. O pessoal ficava em porto. É... Um computador. Aqui não tem nada. Muito cuidado, muito cuidado. Fiquem atentos. Pelotão. Ah, aqui não tem nada. Mais alguma coisa aqui, alguns... A gente está no banheiro. Tem alguma coisa que a gente usar? Não. Eu acho que a nossa armadura já tem, né? Um lugar próprio. Motosserra com o lancer equipado. Segure. Segure, não. Segure. Eu li motosserra já. Passei para a próxima palavra. Segure o equipamento para usar... Tá bom, RB. Vamos lá. Vamos cortar esse negócio. Vamos lá. Ai. Muito bom. Hum. Tá tranquilo aqui por enquanto. Mas tá muito silencioso. Só que eu falei. Tá caindo tudo. Se cair um negócio desse na cabeça, já era. Já era, meu amigo. A gente vem aqui para matar os locusts e acaba morrendo por uma viga que cai na nossa cabeça. Esse é muito... Esse é meio... Gritos de criaturas. Isso não é nada bom. Pulsão. Ah. Oh. Um, dois, três. Tem quatro ali na frente. Que beleza. O Dave consegue fazer um tipo de radar para a gente aí. Beleza. Vamos lá. Com calma. Com muita caos. Abate furtivo. B. Beleza. Vamos lá. Que delícia. Será que eu consigo abater furtivamente os outros também? Ah. Ah. Ele já nos viu. Então toma. 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 Uhuhu. Vamos lá. Dá para a gente atirar de dentro da nossa cobertura aqui. Olha que beleza. Uh. Esqueci de recarregar na hora certa. Toma. Oh. O cara pegou ele. Beleza. Vou fazer isso também. Vou fazer isso também. Oh. Eu vou morrer. Caramba. Eu preciso que alguém... Não. Eu não posso morrer. Caramba. Já. É realmente. Está no modo experiente aqui. Não está fácil não. Cida. Toma. Recarrega. 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 Beleza. Caramba. Eu estou tomando muito dano. Porcaria. Toma. Foi. Foi. Recarrega foi. Beleza. Cadê o maldito aqui? Bota a cabeça aí, palhaço. Já era. Perdeu a cabeça literalmente. Vamos lá. Foi. Beleza. Não. Não foi ainda. Está vivo. Caramba. São esponjas. Cacinho. É um tanque praticamente, né? Música se acalma. Está legal, né? Vamos pegar a munição aqui. Eu tenho mais. Ah, eu tenho outras. Olha só. Tenho outras armas. Tenho uma 12. Um tipo de uma 12, né? Uma shotgun. Temos uma pistolinha também. Temos granadas. Que beleza. Vamos lá, Dave. Tem alguma coisa aqui, Dave? Não. Uh. Que coisa mais nojenta. Estamos chegando perto de alguma ninhada deles. Quem sabe? Seguraram. Cara, tem como eu pegar mais munição aqui? Eu consigo pegar munição, na verdade, aí das armas deles. Hammer Burst. Tem a arma. A gente pode pegar as armas deles, né? Mas não me interessa. Eu prefiro a arma do nosso pelotão. Vambora. Larari. Deixa eu carregar. Opa. Muito bom. A gente consegue subir aqui? Não. Então não é esse caminho. Ah. Vamos abrir aqui. Beleza. Opa. Tem uma mãozinha. Vamos levantar, então. Vamos lá, minha cara. Vamos lá. Um. Dois. Vai. Vai. Caramba. Calma lá. Agora não é a hora. Eu tô legal. Mas peraí, por que que... Detalhe que a voz dela não tá funcionando. Por que que... Que esquisito. Será que é um bug? Deixa eu recarregar o jogo pra ver. Realmente tava bugado. Eles tão conversando pra caramba agora. Ah lá. Tava bugada a voz deles. Caramba. Desde o início do nosso jogo eu tava bugado. Eles tavam conversando e não tava aparecendo. Mas que cacilda. Tá bom. Bom, pelo menos agora eu arrumei. Vamos lá, minha cara. Vamos lá. Vai. De novo. Vamos. Vamos. Ah lá. Viu? Agora sim ela falou e a gente ouviu. Vambora. Força. Quente essas dores de cabeça. Eu tô legal, tá? Vamos achar o silo. Tá bom. Então vamos lá. Se você disse que você está bem... Só pra gostar. Você não tá legal. Pois é. Vou fazer. Até que enfim agora eu estou ouvindo vozes dos meus companheiros. Muitas funéias ativas e cemitérios em fase de explosão por toda parte. Por isso que tem que ativar o martelo da Aurora. Tomara que a Jensen não pode. Caramba. Um cadáver ali pra variar, né? Vambora, vambora, vambora. Cacilda. Isso aqui é um sistema de esgoto? Talvez. Um cano gigantesco enferrujado. Ponto de controle. Salvo. Significa que vai acontecer alguma coisa. Opa, tem até lugar pra gente esconder aqui, ó. Hã. Vambora. Ai, cacilda. Quem é esse cara? Uhul. Tomara a cabeça, filha da mãe. Ó, deixa eu trocar de arma. Doze, doze. Toma. Ui, eu tô perigando. Caramba. Já me... Alguém vem me curar agora. Eu preciso apertar o ar o mais rápido possível, senão eu vou morrer. Eu vou morrer. Alguém me ajuda. Beleza. Muito bom, meu cara. Nossa, eu... Toma no Toba. Palhacinho. Tem mais um? Tem mais algum aqui? Vamos lá? Vem. Toma. Uhul. Beleza. Ah, palhaço. Toma no Toba de novo. Toma o ponto fraco deles, folgados. Opa, opa, opa. Segurar. Ah, que beleza. Nós temos... Nós podemos pegar munição aqui. Deixa eu trocar de arma. Alcanço. Tem mais alguém aqui? Não tô vendo ninguém. Vambora, vambora. Só porque eu falei, né? Tá, vou jogar. Vou jogar uma granada. Calma lá, calma lá. Consigo chegar até lá? Consigo. Uhul. Beleza. Toma. Carrega, folga, carrega. Oi. Mais um ali. Deixa eu recuperar a minha vida. Toma. Muito bom. Não toba. Não toba também. Beleza. Vambora, 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 vambora. Agora sim. Que legal. Estou ouvindo vozes, finalmente, né? A gente tava jogando tudo no mudo. Que coisa bizarra. Segura aqui também. Opa, bom. A gente tá aqui mesmo. Pega essa granada, né? Cacilda. Que coisa. Olha que coisa mais nojenta. Tá. A gente tá adentrando cada vez mais profundamente nesse ninho. Aqui, tem alguma coisa aqui atrás? Só conferindo, só conferindo. Calma lá, pilotão. Calma lá. Aqui dá pra gente cortar. Então é esse caminho mesmo. E aqui tem o quê? Aqui não tem nada. É só pra gente enxergar essa... Coisa nojenta. Parece um monte de... Tumores. Que coisa porca. Será que eu consigo quebrar aqui? Atirar? Explodir ou... Fazer até aqueles barulhinhos de... Né? Que quando a gente... Quando a bala acerta... Acerta. Uh. Vamos lá. Vamos lá. Ha, 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 ha. Muita calma agora, pilotão. Muita calma. Muita calma. Eu não tô vendo nada. A gente tá chegando no lugar aberto. Hum... Uma cachoeirinha. Não tem como ir reto. Será que ainda sobrou muita coisa? Tá legal. Vocês pegam a direita. Marcos e eu pegamos a esquerda. Vamos achar os filhos. Beleza. Boa ideia. Mas mantenha a contada. Então vai. Vai lá, pai. Cuida dela, hein. Será minha futura esposa, quem sabe. Mas não é melhor. Vambora. Vambora, meu cara. Eu e você. Eu e você e o Dave. Vamos lá, Dave. Aqui tá bem sombrio o lugar, hein. Hum... Tem uma escotilha aqui. Tem alguma coisa ali, não. Acertei. Eu sabia que tinha que abrir essa porcaria. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Pode descer, meu cara. Boa. Mulher esse primeiro. Tipo. Te peguei. Enfim. Parece algum tipo de túnel de exaustão. Mas é de um silo? Só tem um jeito de descobrir. Ah, não. Isso aqui não tá nem um... Só que não... Vamos voltar. Dave, dá um pezinho pra mim aí que eu vou voltar pelo escotilho. Não? Não? Tem que por aqui mesmo? Ah, isso aqui não tá nada legal, cara. Isso aqui não tá nem um pouco legal. Ah, é. Pois é, não tá nem um pouquinho mesmo. Isso aqui vai dar treta. Eu lembro que no Gears 1 tinha umas partes aí que eram meio de sombrias e assustadoras. Eu sou um macho. Ah, era esses daqui mesmo. Esses bichinhos aqui. Você não sabia. Caramba, até aqui tem. Filha da mãe. Tinha que ser num lugar bem escuro também, né? Manda bala. Manda bala. Manda bala. Beleza. Recupera, recupera, recupera. Recarrega. Vamos lá. Foi. É lógico que tem mais. É óbvio. Não é só isso não. De jeito nenhum. Dave, vai na frente. Pulsação. A gente não tá vendo nada pra variar, né, Dave? Você pra não pegar... Vai pular mais alguém. Aparece o bando de filha da mãe. Eu tô ouvindo vocês gritarem aí, cara. Só não tô vendo eles, né? Cadê ele? Passou. Vem, vem. Vem, bichinhos. Ou não. Deixa a gente passar. Uou. Que isso? Toma. Uhuhu. Carrega, porra. Recarrega. Toma. Oh. Não. Em cima não. Em cima não. Mais ali embaixo. Recarrega, recarrega, porra. Recarrega. A gente resverina. Oh, meu Deus. Caramba. Uh. E tal em que eles se escondem na... Nas sombras. Não dá pra ver direito, né? Oh, 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 oh. Tal em que eu não tô acertando nada agora. Mais um monte ali. Carrega, porra. Recarrega. Vem pra trás. Vem pra trás. Isso mesmo. Toma. Foi. Só os olhinhos deles brilham, né? Na escuridão. Malditos. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui agora. Pega 12, pega 12. Tem mais algum? Não, não. Sabia. Calma. Calma, calma. Opa. Recarrega, recarrega, porra. Calma, ajuda seu amigo. Uh. Não, seus malditos. Toma. Caramba, quantos. Meu Deus. Granada, 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 granada. Uhul. Vai lá. Foi. Tem todos? Beleza. Acabou. Recuperou? Caramba. O nosso amigo tá todo ensanguentado. Perdão, cara. Você demorou pra me ajudar, né? Naquela vez, eu também demorei pra ajudar você, seu palhaço. É assim que funciona aqui. Olho por olho. Dente por dente. Nádega por nádega. Davi, pega. Tá bom. Essa comporta é a nossa saída. Tá legal. É... Como que eu faço? Granadinha, tem uma bomba. Ah, o Davi. Cara, quer saber? Se querem transformar isso aqui numa colmeia, que seja. É uma ilha isolada, a centenas de quilômetros da costa. Aham. Vamos garantir isso depois que a gente se mandar. Pois é. Entendi. Então, isso aqui eles estão transformando em uma colmeia, este lugar. É uma bela ilha. Vem de manja, Dias. Vamos achar o maldito Silvio. Caramba. Olha o tamanho desse ventilador. Uou, 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 uou. Ó, isso não é nada legal. Isso não é nada legal. Ah, Silvio. Isso aqui me lembra muito de Tomb Raider. Ou Tomb Raider. Tem aqui o... Hammer Burst. Não, eu queria, na verdade, pegar a munição. Pra ser bem sincero. Aqui não tem nada. Vambora. Opa. Xis. Ah. Opa, um local bem aberto. Aliás. Caracos, temos muitas companhias. Olha só quantas, gente. Ah. Os dois estão lá em cima. Beleza. Beleza, beleza. Tranquilo. Vamos soltar uma granadinha, então, né? Pra dar um oi pra eles. Pra dar um oi ligeiro, assim, né? Um oizinho ligeiro. Apesar que não tem... Vamos lá na frente, ó. Lá na frente, vai. Só pra dar um oizinho, vai. Explode. Uh, 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 uh. Que delícia. Vambora, vambora. Toma. Caramba, tá tudo explodindo aqui. Tá tremendo toda a tela. Toma, maldito. Solta uma granada também. Beleza. Granada. Eu solto a granada, então, cacinho. Vai, vai, vai. Eu mando, eu mando. Calma lá. Me dá cobertura. Me dá cobertura. Foi, 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 foi. Vai explodir. Cacinho. Eu não tô morrendo. Eu tô morrendo. Calma, 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 calma. Deixa eu recuperar. Recupera, recupera. Uh. Toma. Oi. Morre, maldito. Ô, cacinho. Uh, calma, calma. Dave, mostra aí a galera que tem. Tem um ali, tem um. Tá vindo mais dois ali embaixo. Eu tô errando pra cacinho também. Tudo bem. Toma. Uh, foi a cabeça, hein. Foi a cabeça. Tem um lá no fundo. Tem vários lá no fundo. O cara tá me acertando de longe, né? Vocês têm mira boa, não? Quem que tá me acertando de lá no fundo, maldito, ó? Ah, palhaço. Toma. É, tava escondido aí, ó. Maldito. É um mago mesmo, né? Atacando de longe. E eu tô sem, tô sem munição. Vambora, vambora, vambora. Não preciso pegar munição urgentemente. Pega, pega, segura. Beleza. Peguei munição. Peguei munição do Lancer. Vamo lá. Uou. Boomshot. Gostei dessa, hein. Uh, 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 uh. Nossa granada. Caramba, errei. Tem quatro só agora, hein. Uh, uh, uh. Gostei, gostei dessa arma. Muito bom. Quem é o próximo? Tá, deixa eu pegar minha Lancer de volta. Eu acho que já... Ela já me foi útil o suficiente, né? Vambora, vambora. Pega munição, segurar. Beleza. Tem mais munição aqui. Opa. Mais munição. É munição. Aqui, munição. Agora sim. Detalhe que o Dave tá invisível. Legal. Uou, 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 uou. Ah, maldito. Que isso, cara? Tá escondido aí, palhaço. Opa, arranquei seu capacete, cara. Legal, né? Olha só. Agora você tá igual a gente. Sem proteção. Sou maldito. E o Toba também agora. Beleza. Tiro no Toba é o que eu falei, né? Que isso, cara? O cara chegou chegando aqui. Ah, não. Não vai ficar assim, não, cara. Onde você pensa que você vai, seu palhaço? Hein? Seu lixo. Chutei a bunda do cara e matou ele. E chute forte, né? Quebrou o Cox's. Vambora, vambora. Tem mais alguém ali? Ali embaixo? Uou, 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 uou. Caracoliz. Toma. Eu tô achando que eu... Fazer o seguinte. Vamos voltar e pegar aquele boom. Pegar aquela arma. Opa, tem... Ah, tem granadinha aqui, Cacilda. Depois a gente volta aqui, ó. Boom shot. Vamos usar essas três munições que tem aqui. Daí a gente volta a pegar nossa lancer. Oh, corre, corre. Corre, cara. Me acertou na cabeça, hein? Maldito. Vamos lá, meu cara. Explodiu. Nem sei se explodiu. Cadê? Cadê o Palerma? Foi? Oh, acertei. Caramba, foi a cegas essa, hein? Então vai. Bota a cara aí. Errei. Opa, opa. Calma lá, cara. Calma lá. Deixa eu voltar a pegar minha lancer. Vamos voltar a pegar nossa arma novamente. Cadê aqui? Beleza. Carrega, foi. Uh, recarregamos certinho agora, hein? Vambora, vambora, vambora. Vamos flanquear esse filho da mãe. Vamos flanquear esse bandido. Cadê esse palhaço, hein? Cadê? Toma. Palerma, morreu na facada, hein? Segura aqui, pega mais munição. Beleza. Mais munição aqui no chão? Caramba. Excelente. Opa, silo 2. Achamos um dos silos. Ai, que coisa, porra. São bolsas. Isso aqui tá parecendo um saco. Parece um... Parece... Uou, caramba, ok aqui. Olhando aí as bolas. Deixa pra lá, deixa pra lá. Vambora, vambora. Deixa pra lá. Opa, 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 opa. Tem alguém aqui, caramba. E aí? Aqui em cima? Oh, meu amigão. Tranquilo? Toma. Carrega. Pega mais munição aqui da Lancer. Beleza, beleza. Já consegui então. Segura aqui também, mais munição. Opa, opa, opa. Tem uma galera lá vindo, hein? Uma galera vindo, recarrega, fã. Beleza. Toma, vamos dar tirinho em tirinho pra tentar pegar a cabeça deles. Nossa, você quer saber de uma coisa? Tô trocando aqui pro... Tô trocando aqui pro meu teclado, pro mouse e teclado. Beleza. Ah, seus malditos. Só precisa prender os comandos de novo, né? Uou! Cacilda! Caramba, aquele cara gigante ali. Tá, eu vou jogar a granada. Granada, granada. Cacilda! Uou! Que bicho forte do caramba! Me cura, cara. Me cura, me cura, me cura, me cura. Ô! Ô, Del! Caramba, o cara saiu correndo do meu lado. Já era. Ah, já era. Já era. Caramba, o Dave. O Dave me ajudou. Corre, pô, corre, corre, corre. Meu Deus! Me solta! O bicho é bravo, hein? O bicho é bravo. Vamos lá, vamos lá. Eu vou com o controle de novo, que eu... Desaprendi a jogar no teclado e no mouse. Cacilda. Ô! Caramba! Tá. Vamos ser imbecil e pular ali, né? Logo de cara. Aquele bicho não vai aparecer e vai arrebentar com a gente, né? Toma! Foi! Caramba, arranquei a perna do cara fora, né? Toma! Uh! Acertei na cabeça rapidinho ali. Toma! Fazer o seguinte, folgados. Vamos mexer aqui rapidão. Eu tô achando que tá muito sensível o negócio. Vamos deixar no 11. Ao invés de 10, deixa no 11. Excelente. Fica melhor pra acertar a cabeça agora dos filhas da mãe. Eu acho. Fica mais preciso, né? Tá. Deixa eu pegar essa munição aqui. Bom, vamos lá. Como que a gente vai matar essa filha da mãe agora? Essa é a pergunta. Vamos lá, Dave. Hum... Legal. Manda, manda, manda. Beleza. Manda aqui. Beleza, moleque. Reforços a caminho. Mais uma granadinha. Uh... Cacilda. Selecionaram reforços. Oh, oh, oh. Não, 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 não. Uh! O cara tá vindo. O cara tá vindo pra cá. Isso não é nada legal. Ele tá me olhando. Fica da... Toma! Toma! Sai daí, pô. Sai daí, sai daí. Corre, 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 corre. Olha o estado do meu personagem. Eu tô cheio de carne em cima de mim. Que coisa mais nojenta. Não. Não. Caracoles. Já era. Já era. Dave. Vem cá, Dave. Del? Beleza, Del. Beleza. Beleza. Uh, 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 uh. Uh, acertou um aqui. Ah, agora... Olha só. Tem várias divergências aqui. Ele não tá focando só em mim, né? Isso é bom. Vai acabar. Aê. Uh! Acabamos com ele? Olha o estado do meu personagem. Caracoles. Ele vai proteger a área. E o outro vem com a gente. Vamos. Que bicho forte. Caracolos Mas eu acho que já deu pra tomar uma ideia de como que é o jogo Bem divertido, bastante ação Então eu espero que vocês tenham gostado Desse jogo, folgados E desse vídeo também, se você gostou, comenta, dá um gostei Compartilha pra dar uma força pro canal Se você não é inscrito, se inscreva nos próximos vídeos que vem por aí Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, boa tarde Uma boa noite, dependendo do like que você está assistindo E até a próxima Falou, folgados Lararí Transcrição e Legendas Pedro Negri